Quando eu já trabalhei, sabia que eu já trabalhei na Câmara, Manê? É, eu fui um excelente assessor. Sério! É, um beijo no coração de todos aí. Vem comigo aqui. A Justiça Eleitoral já começa a receber as inscrições para quem pretende ser mesário voluntário nas eleições deste ano. A reportagem vai contar sobre isso. Balança. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 2 de outubro e se houver segundo turno, será no dia 30 do mesmo mês. Os cartórios eleitorais já procuram pessoas como mesárias voluntárias. As inscrições para o serviço estão abertas. Nesse programa, os eleitores se inscrevem no site dos TREs estaduais, dando seu nome para serem chamados a trabalhar como mesário nas eleições, como ocorrerá este ano. Isso pode ser feito em qualquer TRE do país. No nosso caso, é o TRE de Minas Gerais. O eleitor entra lá, preenche os seus dados, os cartórios eleitorais vão receber essas informações e, havendo vaga para a pessoa trabalhar, elas serão convocadas, serão chamadas para serem mesários. E mesmo que nas primeiras semanas a gente não convoque, sempre ocorre o caso de algum eleitor não poder participar. Esse eleitor entra em contato conosco e a gente sempre convoca um ou outro mesário que se voluntariou. Desde 2004, a Justiça Eleitoral realiza ações voltadas ao tema. Os interessados em ser mesários voluntários precisam ser qualificados e aptos para desenvolver as atribuições no dia da eleição. Um dos chefes do cartório de governador Valadares destaca alguns benefícios de a pessoa ser voluntária. Os benefícios principais são dois dias de folga para cada dia que ficar a serviço da Justiça Eleitoral. Esses dois dias de folga valem para empresas públicas, servidor público, servidor privado e também conta o dia do treinamento. Então, esse ano nós teremos o treinamento, teremos o primeiro turno e, eventualmente, devemos ter o segundo turno. Então, o mesário que se voluntaria e trabalha conosco, ele pode receber, pode ter direito, aliás, até seis dias de folga, que ele pode combinar com o seu empregador, ele vai combinar com o seu chefe o melhor dia para tirar essas folgas. Em 2020, nas eleições municipais, eu vi a propaganda do mesário voluntário e eu falei por que não ser e participar dessa maneira também, das eleições, não só como eleitora, mas também como mesária. Aí eu me inscrevi, foi óbvio que eu fui convocada e aí eu participei. Fiquei lá os dois domingos, o primeiro turno e o segundo turno, de seis da manhã até as seis da tarde, que a gente chega um pouquinho antes e sai depois, para poder organizar tudo. E foi uma experiência que eu achei muito bacana, eu esperava que fosse mais cansativo do que de fato foi, porque acaba que você vai conversando com as pessoas, e atendendo as pessoas, né? E o tempo passa, que é uma experiência muito boa de poder fazer, contribuir, né? Para as eleições dessa forma. Outras informações no site do TRE Mineiro, né? www.tre-mg.jus.gov.br Barra eleitor. Ó, o Bebiano já colocou aí. Esse é fera!